Enunciado número 35, esse aqui causa polêmica, ele diz o seguinte, terminada a instrução, não são obrigatórios os debates orais, e aqui tem uma grande celeuma, muita gente fala, professor, é obrigatória a apresentação de alegações finais ou memoriais por escrito, lá no juizado especial, aqui está a resposta, o enunciado 35 diz que terminada a instrução, não são obrigatórios os debates orais, então você vai ter que ver qual é o costume local para que você possa ser bem preparado, conversa com alguém que atua no juizado, aqui no juizado, esse juiz leigo costuma abrir a palavra para as alegações finais? Costuma, então você já vai preparado para isso, ah não, não costuma, então você não precisa se preparar tanto. Agora, se houver a oportunidade de fazer as alegações finais orais, aproveita bem esse momento, aproveita para explorar a prova, olha para o juiz leigo e fala, vossa excelência acabou de presenciar a testemunha fulano de tal, comprovando tudo aquilo que foi dito na inicial, já a testemunha do réu não comprovou nada, se contradiz, explora bem a prova que acabou de ser produzida, é para isso que serve a alegação final oral. Agora você já sabe, não é obrigatória, vai depender do costume local, e eu acho sinceramente que esse é mais um ponto que a lei precisava ser melhorada, precisava ser esclarecida para que não fique aí cada comarca agindo de um jeito. Ainda sobre isso, é importante que você saiba que não há direito líquido e certo para apresentação de alegações finais orais, e muito menos de memoriais. Então se o juiz leigo lá fala, eu não costumo conceder prazo para as alegações finais, estou encerrando o ato, não adianta você bater na mesa, não adianta você recorrer, não adianta você entrar com o mandato de segurança, que não há direito líquido e certo a isso. Por quê? Porque justamente a lei 9099, ela deixa em aberto, ela não fala sobre prazo para apresentar alegações finais, e agora você já sabe disso, tá bom?